E de Fran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Cementeira Cristã, oferecimento Escritório Modelo, Contabilidade Informática, Serviços de Despachante, Pegleve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amado Mestre Jesus, suplicamos Tuas bênçãos para o humilde trabalho de divulgação dos Teus ensinamentos. Que a Tua paz se faça em todos os corações, mesmo daqueles que, preocupados com os valores transitórios da vida planetária, se esquecem de eleger os valores do caminho, da verdade e da vida infinita. Daqueles, ainda, que, movidos pelas preocupações equivocadas dos sentidos, desprezam os infinitos horizontes do Espírito Eterno. Faze, Mestre Sublime, que a Tua palavra, nosso guia infalível, seja ouvida e sentida por quantos vivam na luz, mas também por aqueles que, ainda adormecidos na homagem, são carentes do esplendor divino e do despertamento para a Tua verdade, única e eterna. Nos lares e com as pessoas de boa vontade, mais um Cementeira Cristã, programa espírita produzido e dirigido pela equipe do IDFRA, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Muito bom dia para você, Nara. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Obrigados pelo seu esmerado trabalho de áudio e sonoplastia. Agora, os Espíritos superiores respondem. De O Evangelho segundo o Espiritismo, extraímos o seguinte ensinamento. A pergunta é bem a propósito daquela expressão muito utilizada por ocasião de celebrações que se voltam para a certeza de Jesus. Aí vem a pergunta. Os falsos profetas estão apenas entre os encarnados? A resposta nos vem do Espírito Erasto, um dos principais instrutores da codificação do Espiritismo, que esclarece. Os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados, mas também estão, e muito mais numerosos, entre os Espíritos orgulhosos que, fingindo amor e caridade, semeiam a desunião e retardam o trabalho de emancipação da humanidade. Impinge-lhe os seus sistemas absurdos, através dos médiuns que o servem. Esses falsos profetas, para melhor fascinar os que desejam enganar, e para dar maior importância às suas teorias, disfarçam-se inescrupulosamente com nomes que os homens respeitam. São eles que semeiam os germes da discórdia, principalmente entre os grupos descuidados. Que os homens, principalmente os médiuns, não se deixem enganar de maneira tão grosseira. Já na sessão deste programa, destinada a atender perguntas dos ouvintes, hoje é a nossa apresada ouvinte Maria Amélia, de Patrocínio Paulista, que terá atendido a sua pergunta assim formulada. Basta termos fé para livrar-nos das influências dos maus espíritos? Vamos saber isso, minha cara Maria Amélia, no final deste programa. Ouvintes, nas considerações centrais do programa de hoje, haveremos de situar questões voltadas para o nosso dia a dia, e por que não da nossa noite a noite, visto que a nossa maneira de nos conduzirmos é que está em questão. É verdade, Euripides, é que também durante a noite estamos ativos, até mesmo enquanto o nosso corpo dorme. Como o espírito jamais dorme, ele está sempre envolvido com algum tipo de atividade no mundo que lhe é próprio, ainda que mesmo entre os encarnados. E como nós somos um espírito que ocupa um corpo, e não um corpo que ocupa um espírito, seria bom, Nara, que enquanto dormimos, aproveitássemos da melhor maneira possível a liberdade relativa de que gozamos enquanto desdobrados, ou para ajudar alguém necessitado, ou mantermos encontros com entes queridos que já se tenham transferido para o plano espiritual, ou aprendermos alguma coisa com irmãos mais elevados. É, o grande problema é que nem todos estamos suficientemente elevados do ponto de vista moral para gozarmos da felicidade de ajudar os outros, encontrar com nossos entes queridos, ou propormos a aprender alguma coisa enquanto o corpo dorme. As atividades dos espíritos nessas ocasiões é o que chamamos sonhos. E os sonhos, na verdade, são um verdadeiro termômetro a medir o nosso grau de moralidade. Então, Nara, explique melhor. O espírito se mantém em atividade enquanto o corpo dorme, não foi o que dissemos? Sim. E que somos atraídos para situações que dizem respeito às nossas inclinações e preferências? Sim. É por isso que há sonhos que jamais deveriam ser contados e guardados no mais completo segredo. Imagina uma pessoa cuja conduta é das mais reprováveis. Só vive na imoralidade. Que tipo de sonho ela tem? É verdade. Não podem ser sonhos bons. Que possa fazê-lo feliz quando volta ao estado de vigília, isto é, quando ele acorda. Por exemplo, alguém diz que teve um sonho do qual nem quer se lembrar, por ter passado por experiências de agressão, perseguição, etc. Outro se diz muito feliz porque teve um sonho muito agradável, num lugar bonito, florido, onde se encontrou com pessoas que lhe foram simpáticas e que lhe representou verdadeira luz de esclarecimentos. Por que essa diferença? É aí que o sonho nos representa, como já dissemos, um verdadeiro termômetro a medir o nosso grau de elevação moral. Quem já não ouviu falar da sintonia vibratória? Da lei de afinidade? Nós somos o que pensamos. Atraímos o que somos. Somos atraídos pelos que nos assemelham na conduta. Ora, se pela lei de atração vibratória, pela lei de afinidade, só podemos estar nos ambientes que se afinam com nossas virtudes ou com nossos defeitos, é claro que, quando nos desdobramos durante o sono, haveremos de ser atraídos por ambientes, ou por pessoas, ou espíritos, que nos dizem respeito. Então, o sonho pode ser ou bom demais, ou mais ou menos agradável, ou muito agradável, ou ainda péssimo. E qual é a solução definitiva para isso? A nossa melhoria, a transformação íntima. Ou até mesmo a nossa proposta de nos melhorarmos, porque, se essa proposta for sincera e efetiva, já nos beneficiaremos, posto que a lei de Deus não se engana. Daí, nada adiantar, se apenas estamos propondo mudanças de boca para fora. Interrompemos o nosso tema central para o momento musical para reflexão. Vamos ouvir de Ayrton Moreira, nas vozes de Ana Lívia e Vinícius Oliveira, primeira estrela. Vejo a primeira estrela, a primeira estrela no céu. Até parece que Deus pintou um quadro pra gente olhar. Com sua passarada, anunciando o alvorecer. O mundo gira e esconde o sol pra lua aparecer. A natureza é linda, homem com fé é forte. Quem ama acredita que a vida depois da morte Te encontrarei mais tarde, irmão, em outro mundo ou dimensão. Te amarei pra sempre, irmã, do fundo do coração. A natureza é linda, homem com fé é forte. Quem ama acredita que a vida depois da morte Te encontrarei mais tarde, irmão, em outro mundo ou dimensão. Te amarei pra sempre, irmão, em outro mundo ou dimensão. Te amarei pra sempre, irmã, do fundo do coração. A natureza é linda, homem com fé é forte. Quem ama acredita que a vida depois da morte Que a vida depois da morte E a vida depois da morte Jesus, ao curar, dizia que quem se curou foi o próprio paciente pela sua fé Que, naquele momento, era real, sincera Se vier a deixar de ter fé ou pecar de novo, voltará a adoecer Veja que aqui incluímos, como solução para os maus sonhos, a simples proposta Explicamos É que, ainda que não sejamos bons A nossa proposta sincera de nos melhorar Desde que tenha caráter efetivo Para sempre, sincera Ela já é Em si mesma, uma boa alavanca em levar-nos Mas se for apenas palavras vazias Em nada adiantará Falamos também de ajuda aos necessitados Durante o sono do corpo Isto também é possível São incontáveis os irmãos nossos Que se desdobram do corpo físico Enquanto dormem Estaríamos enquadrados nos desígnios da lei de Deus E, portanto, suportando com facilidade o jugo de que ele falou Que nada mais era do que a nossa harmonização com os desígnios das leis de Deus Estarmos harmonizados com os desígnios das leis divinas Significa sermos bons, amorosos, fraternos De maneira incondicional E a nossa possibilidade de nos elevarmos às alturas maiores Para estarmos com amigos iluminados E com eles prestarmos assistência aos necessitados E é para isso que estamos trazendo para a nossa conversa de hoje Considerações sobre a lei de consequência E parece que ficou bem claro Que a lei de consequência Ou lei de causa ou efeito como queiram Não se nos aplica somente enquanto estamos em vigília Isto é, enquanto estamos acordados Aplica-se também enquanto nosso corpo dorme Aliás, é bom que nos lembremos Que já que o espírito se liberta da carcaça física Enquanto dormimos Imaginem vocês como ele pode agir mais livremente Quando está livre É uma grande verdade, Nara Por isso é que nos convém ser bons Fraternos, prestativos aos necessitados Perdoar enquanto em vigília Acortados Porque assim a nossa boa qualificação moral Refletirá nos propósitos e possibilidades do espírito desdobrado Dissemos momentos antes Que devemos nos cuidar no dia a dia E fica claro Que isso nos condicionará a termos cuidados especiais também À noite A nossa felicidade, vale repetir Depende da maneira como nos conduzimos E a preocupação então Há de concentrar-se no esforço De nos harmonizarmos com as leis divinas Até aqui citamos os sonhos Bons ou ruins Como consequência de nossa conduta cotidiana Como poderíamos ter citado Enfermidades físicas ou espirituais Como resultado de nossa insensatez Façamos constar de nosso caderno de notas mentais Que nos é extremamente proveitoso Todo o tempo que dedicamos às considerações Que nos esclareçam Ou mesmo nos convençamos de que o mundo material Está em contínuo intercâmbio com o mundo espiritual E nos convém considerar mais Que a participação dos espíritos nas nossas vidas Tem exata correspondência com os nossos atos Propósitos e intenções O espírito instrutor da codificação do espiritismo Pascal Conforme está no capítulo 11 De o Evangelho segundo o Espiritismo Fez constar que Se os homens se amassem reciprocamente A caridade seria melhor praticada Mas para isso Seria necessário que vos esforçasseis No sentido de livrar o vosso coração Dessa couraça que o envolve Afim de torná-lo mais sensível Ao sofrimento do próximo O Cristo nunca se esquivava de atender Aqueles que o procuravam Fossem quem fossem Não eram repelidos A mulher adúltera O criminoso Todos eram socorridos Quando, pois, os homens Tomá-lo por modelo de todas as suas ações Estarão fazendo-se feliz Porque afastando de si mesmos A incidência do mal Vamos abrir espaço Para o nosso momento musical mediúnico Do Espírito de Noel Rosa Psicografia de Marta Galego Tomás Na voz de José Pedro Comentário Não pode a humanidade Condenar o samba Jogando profano Porque a música é A maior expressão Do sentimento humano Não é a melodia Que incentiva a maldade Ou a corrupção Em samba ou sinfonia Mostra ao cantador Sua evolução Não se ensina a criança Contando historinhas A conhecer Jesus Não se ensina o letrado Atravessa a ciência E o caminho da luz Não se aprende a servir Ao nosso mestre amado A mão do nosso irmão Corres ao malandro velho Se ensina o evangelho É com samba, canção Pois ao malandro velho Se ensina o evangelho É com samba, canção Não se ensina a criança Contando historinhas A conhecer Jesus Não se ensina o letrado Atravessa a ciência E o caminho da luz Não se aprende a servir Ao nosso mestre amado A mão do nosso irmão Pois ao malandro velho Se ensina o evangelho É com samba, canção Pois ao malandro velho Se ensina o evangelho É com samba, canção Pois ao malandro velho Se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria, mas se apagaria envergonhado. Ele se esconderia porque em toda parte se sentiria deslocado. Aí então desapareceria para sempre. Começais por dar o exemplo vós mesmos. Sede caridosos, continua Pascal, na citação do Evangelho. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos para não atentar-des contra os que vos olham com desdém. Deixai a Deus cuidar de toda justiça, pois cada dia no seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não há tranquilidade na vida social. Não há segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, essa vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto. Uma luta de endereços em que as mais santas afeições são calcadas aos pés, em que nem mesmo os sagrados laços da família são respeitados. E o Espírito Protetor, nome com o qual contribuiu para a codificação da doutrina espírita, diz também que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, é verdade, impulsos generosos entre as pessoas sem religião, por exemplo. Mas essa caridade austera, que só pode ser exercida pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta, nada a não ser a fé poderá inspirá-la, porque nada além dela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz desta vida. É inútil querer o homem ávido de prazeres iludir-se quanto ao seu destino terreno, pretendendo que lhe seja permitido ocupar-se apenas da sua felicidade. Certo que Deus nos criou para sermos felizes na eternidade, Mas a vida terrena deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral, o qual se conquista mais facilmente com a ajuda do corpo e do mundo espiritual, melhor, material. Sem contar as vicissitudes comuns da vida, a diversidade de vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, são também um meio de vos aperfeiçoar-te, exercitando-vos na caridade, porque somente à custa de concessões e de sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Tendes razão, entretanto, ao afirmar que a felicidade está reservada ao homem neste mundo, se a procurar antes na prática do bem do que nos prazeres materiais. A história da cristandade nos fala dos mártires que caminhavam com alegria para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para ser cristão, já não se precisa enfrentar a fogueira do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e for dessustentados pela fé. O Espírito Elizabeth de França, que também contribuiu para a codificação do Espiritismo, nos ensina que a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina, deve reinar perfeita fraternidade. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia, como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comisseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus, como o conheceis, e lhe será pedido menos do que a vós. Não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com que julgartes vos será aplicado ainda mais severamente, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crime aos olhos de Deus, mas que o mundo não considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com que as acompanhais. Não, não é isso apenas que Deus exige de nós. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste também na benevolência constante e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis também praticar esta sublime virtude para muitas criaturas que não necessitam desmolas, e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão à felicidade. Aproximam-se os tempos e ainda uma vez vos digo que a grande fraternidade reinará sobre o globo terrestre. Será a lei de Cristo a que regerá os homens. Somente ela será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas dos bem-aventurados. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo pai. Não façais diferenças entre vós e os infelizes, porque Deus deseja que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós, para vos servirem de ensinamento. Brevemente, quando os homens forem levados à prática das verdadeiras leis de Deus, esses ensinamentos não serão mais necessários, e todos os espíritos impuros serão dispersados pelos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Deveis a esses de que vos falo o socorro de vossas preces. Eis a verdadeira caridade. Não deveis dizer que um criminoso é um miserável, ou que deve ser extirpado da terra, ou que a morte que se lhe inflige é muito branda para uma criatura tão mal. Não, não é assim que deveis falar. Pensai no vosso modelo, que é Jesus. Que diria ele, se visse esse infeliz ao seu lado? Havia de lastimá-lo, considerá-lo como um doente muito necessitado, e lhe estenderia a mão. Não podeis, na verdade, fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, dar-lhe assistência espiritual durante os instantes que ainda devem permanecer na terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração, se orar-des com fé. É vosso próximo, como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vós para se aperfeiçoar a judaio, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Estamos apresentando Cementeira Cristã Oferecimento Escritório Modelo Contabilidade Informática Serviços de Despachante Escritório Modelo Centro e Estação Pegueleve Distribuição e Supermercados Cesta Básica Produtos de Limpeza Descartáveis Sucos em pó e líquidos Melhores preços para a sua empresa Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4.270 Vila Imperador Televendas 16 3707 2870 Loja e Estação Rua Voluntário Mário Mazini 1902 Fone 16 3723 2888 Escolas Pestalose Educação Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio Agende uma visita Fone 3711 0100 Pestalose Educa Humaniza E faz crescer Escolas Pestalose Uma boa educação É para sempre Acesse www.pestalose.com.br Graf Impress O verdadeiro papel Da impressão Rua José Bonifácio 361 Vila Nicássio 3722-0410 E 3722-0418 Panificadora Pão Nosso Rua Padre Anchieta 2163 Centro 3722-2933 Com estacionamento Para clientes Idefran Instituto de Divulgação Espírita de Franca Major Claudiano 2181 Centro www.idefran.com.br O Espírito O Espírito Lamené No mesmo capítulo de O Evangelho Segundo o Espiritismo A propósito de indagação segundo a qual se um homem está em perigo de morte Para salvá-lo deve expor a própria vida ainda que seja ele um malvado e que se escapar poderá cometer novos crimes se se deve arriscar a vida para salvá-lo Ele ensina que esta é uma questão bastante grave que pode naturalmente apresentar-se ao Espírito mas ponderando o que deve responder segundo o nível de moralidade que possui diz que se trata de saber se devemos expor a vida em favor de um malfeitor A abnegação diz ele é cega socorre-se a um amigo como a um inimigo deve-se socorrer também a um inimigo da sociedade um malfeitor Nesses rápidos instantes que arrebatam os últimos momentos da vida o homem perdido se volta para sua vida passada ou melhor ele se ergue diante dela A morte talvez chegue muito cedo para ele a reencarnação poderá ser terrível lançai-vos pois vós que a ciência espírita esclareceu lançai-vos arrancai-o do perigo e então esse homem que teria morrido injuriando-vos talvez se atire nos vossos braços entretanto não deveis perguntar se ele o fará ou não mas correr em seu socorro pois salvando-o obedecei essa voz do coração que vos diz podeis salvá-lo salvai-o É a lei de amor diz o espírito Lázaro também em o evangelho segundo o espiritismo que o amor resume toda a doutrina de Jesus porque é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado No seu ponto de partida o homem só tem instintos mais avançado e corrompido só tem sensações mais instruído e purificado tem sentimentos e o amor é o requinte do sentimento não o amor no sentido vulgar do termo mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre humanas A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais Feliz aquele que sobrelevando-se à humanidade ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento Feliz aquele que ama porque não conhece as angústias da alma nem as do corpo No somenteira cristã é hora de Em Nossa Dimensão apresentação do companheiro Vicente Benatti Décimo oitavo em Vipa Encontro do Vicente de Paulo do Templo Espírita Vicente de Paulo Está ocorrendo agora no Teatro Judas Cariotes o seminário com o doutor Maurício Neiva Crispim Deus onde está o pai que o filho não vê? Prossegue na próxima semana dia 26 do 7 com o doutor Severino Celestino da Silva de João Pessoa sobre o tema Jesus e a Reencarnação Horário 20 horas 44ª Semana Regional Espírita As casas espíritas da região estarão sendo movimentadas no período de 20 a 26 deste mês num produtivo intercâmbio de palestrantes de cuja programação todos tomarão conhecimento segundo a divulgação da UZE Regional de Franca consultando as páginas do Jornal Nova Era deste mês encontrarão o respectivo programa no que se refere aos temas e referências bibliográficas já a lista de oradores e respectivos locais já foi enviada pelos e-mails dos participantes disse Kardec em O Livro dos Médiuns no capítulo 29 segunda parte item 334 esses grupos correspondendo entre si visitando-se permutando observações podem desde já formar o núcleo da grande família espírita que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento o da fraternidade trazendo o cunho da caridade cristã por causa dos enormes prejuízos que os vícios vêm causando às pessoas e às famílias tanto mais nos dias atuais chamamos atenção para as matérias que ocupam as páginas do Jornal Nova Era deste mês mostrando as graves inconveniências das viciações tanto quanto os caminhos para efetiva solução enfatizamos a importância das casas espíritas que estão recebendo o jornal ocupar em algum tempo tratando de tão relevantes assuntos perante o público que as movimenta no esforço de convocar a todos para uma séria reflexão sobre a angustiante realidade que envolve jovens e adultos que haverão de vislumbrar como solução os ensinamentos do evangelho jornada de estudos 2014 o evangelho segundo o espiritismo de 4 a 9 de agosto próximo o motivo central são 150 anos do evangelho segundo o espiritismo as atividades culturais doutrinárias serão sempre às 20 horas que os ouvintes estejam atentos que nos próximos programas informaremos a programação com os nomes dos expositores e respectivos temas local grupo espírita luz e amor rua álvaros abanço 965 cidade nova em franca agora atente para um horário de palestra que não é comum 18 horas tema querer saber e amar a cargo do orador william jacó no próximo dia 27 local núcleo de convivência espírita doutor ismael alonso e anonso avenida otopaiva 1351 jardim portinário o centro espírita dona nina convida para a palestra que será proferida pela expositora betinha do centro espírita eurípio barçanufo de batatais hoje às 19 horas sobre o tema evolução espiritual no seio da família teremos a música a cargo de artistas vindos de batatais o centro espírita dona nina é a rua de euclides barboazaleme 400 de hoje vira santa o país se despede de dois expoentes de letras brasileiras joão ubaldo ribeiro romancista membro da academia brasileira de letras e colunista do jornal estadão rubem alves escritor poeta filósofo médico psicanalista precursor da teoria da libertação professor da faculdade de rio claro e ao depois ingressou no instituto de filosofia da universidade de campinas ainda no âmbito da semana regional espírita especial convite o instituto arte e vida promove no dia 22 de julho a partir das 20 horas a rua josé marques garcia 395 suma o tema não se turbe o vosso coração a convidada é a ilustre confreira da cidade de batatais marta e luisa saraiva diane sementeira cristã apresenta claramente vivos vamos ouvir hoje mensagem transmitida pelo espírito de deco pela psicografia de francisco candido xavier aos seus familiares queridos especialmente a seus pais e a sua tia que também considera sua mãe dizendo assistir a suas angústias e sofrimentos e pedindo que tenham fé para que a separação não atinja o sentimento de amor reinante entre todos informa também estar assistido por amigos que o antecederam no plano espiritual vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Eurica Arvalho queridas mãezinhas Mara e Maria Isabel passou a noite e brilha o novo dia para o amor imortal tudo foi tão rápido alegria das férias e as lágrimas da tristeza assim porém deveria ser pois estava escrito desde antes do berço eu retornei do seio amoroso da nossa família para concluir compromissos que haviam ficado interrompidos lamento somente as dores que causei involuntariamente o importante no entanto é a nossa felicidade de hoje desde que aquelas horas são o resgate que trouxe outras bênçãos a fé a coragem para a luta alegria para o bem não sofri somente me recordo do desespero da querida tia depois que me transferi do carro e a queda no abismo depois do silêncio demorado e do sono despertei amparado por um homem bondoso que me consolou e depois me disse que era o vô avamor que eu não havia conhecido com ele e o carinho de diversos corações recuperei-me vim trazido a nossa casa e encontrei-a com dor profunda procurei falar dizer que estava vivo e não consegui lentamente nos sonhos voltei a aparecer buscando tranquilizar a família agora agradeço a Deus tudo quanto aconteceu que foi transformado em luz e paz estou feliz e emocionado o nosso amor não diminuiu e eu espero os paisinhos os irmãozinhos as almas queridas aqui depois da grande jornada que devem realizar em favor de seu progresso Deus os abençoe almas amadas desejo beijar os avós queridos e envolver em ternura o paizinho a quem muito amo e compreendo a sua forma de pensar sempre que posso retorno ao nosso lar e vivo as novas alegrias da família abraço e beijo João Francisco e a Camila com carinho fundo querida tia mãe e amada mãezinha amara estou ajoelhado e de mãos juntas agradecendo seu amor seu filhinho de ontem de hoje e de amanhã que as ama como estrelas do céu e nunca as esquecerá abraçando também o paizinho e todos da família Deco Um clube de livro espírita é uma das maneiras mais populares de divulgar a doutrina e o clube do livro espírita de Franca administrado pelo IDFran cumpre cumpre a tarefa de bem divulgar o espiritismo graças a quantidade de livros adquirida nas editoras e distribuidoras o que os torna muito mais baratos um livro que muitas vezes custa mais de 30 reais nas livrarias no clube do livro espírita de Franca você o adquire por apenas 15 reais se retirado no IDFran e com acréscimo da taxa de entrega você pode recebê-lo no local que indicar e como se trata do único clube de livro espírita que oferece quatro opções mensais como romance ciência filosofia mensagens autoajuda infantis etc o associado além do livro que se obriga a retirar todo mês pode também retirar os quatro livros do mês ou até sobra de meses anteriores pelo preço atual e o associado tem mais uma vantagem é o desconto de 10% em todas as compras que efetuar na livraria do IDFran se você reside em outra cidade ligue área 16 3721 8282 ou envie um e-mail e saiba como fazer para receber seus livros pelo correio para saber como funciona o clube do livro espírita de Franca administrado pelo IDFran você pode consultar o site idfran arroba idfran ponto com ponto br ou ligar para 16 3721 8282 ou ainda dê-nos alegria da sua presença e IDFran rua major claudiano 2185 centro franca são paulo agora sementeira cristã apresenta pergunta e resposta hoje vamos ouvir resposta a pergunta formulada pela nossa prezada ouvinte Maria Amélia ela é de patrocínio paulista e assim formulou a sua questão basta termos fé para livrar-nos das influências dos maus espíritos vamos ouvir a resposta minha cara Maria Amélia e preparada em gravação pelo nosso companheiro Eury Carvalho que volta a ser ouvido recorramos ao evangelho segundo o espiritismo sobre esse assunto bastante complexo mas instigante do significado da fé todos nós trazemos no nosso íntimo esse sentimento que pode ser traduzido por força crença convicção e confiança e que nos permite realizar criar alcançar e executar coisas de ordem material e de ordem espiritual Jesus nos afirmou que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda seríamos capazes de remover montanhas sabemos que ao usar a figura de linguagem montanha ele quis se referir às dificuldades de ordem física e moral obstáculos as doenças e enfermidades que são encontradas nessa nossa caminhada evolutiva Kardec referindo-se a esse assunto nos diz que a fé robusta transmite a perseverança a energia e os recursos capazes de vencer os maiores obstáculos nas pequenas como nas grandes coisas já a fé vacilante gera incerteza a hesitação de que se aproveitam aqueles contra quem se deseja lutar daí resultando que o homem não insiste nos meios de vencer porque não crê poder alcançá-los a fé esse germe inato em nossos espíritos pode ser entendida como fé humana e fé divina a fé humana nós podemos traduzi-la como a força ou o poder que temos de transformar os nossos sonhos em realidade se quando estudantes a nossa meta atendendo a nossa aptidão é ser médico e se os obstáculos são difíceis de serem ultrapassados o poder de nossa fé nos impulsionará e venceremos todas as dificuldades até atingir o nosso objetivo se ao contrário vacilarmos se duvidarmos de nossa capacidade aí sim nós ficaremos a meio do caminho com um sentimento grande de frustração esse exemplo se aplica em todas as nossas iniciativas planos e metas a fé religiosa é a crença nos dogmas e fundamentos de uma religião o adepto de determinada religião crê nos seus artigos de fé nos seus dogmas particulares sem questionamento o que pode levá-lo a fé cega ou ao fanatismo que é a exacerbação desta fé Kardec na codificação da doutrina espírita nos propõe a fé raciocinada que é a que se fundamenta na comprovação dos fatos na compreensão deles e na lógica o que leva o codificador a concluir que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade retornemos agora a sua pergunta será que tendo muita fé em Deus e em Jesus estaremos livres do assédio dos espíritos maus não podemos não devemos e nem queremos aferir o grau de sua fé e nem mesmo de qualquer um dos nossos seminários mas pensamos que no estágio evolutivo em que ainda nos situamos não fomos capazes de desenvolver ainda a fé do tamanho de um grão de mostarda suficiente para nos livrar do assédio de nossos inimigos do passado recorramos a Paulo de Tarso na sua primeira epístola aos Coríntios capítulo décimo terceiro versículos um a sete e treze se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade sou como o metal que soa ou como o sino que tine e se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios e quanto se pode saber e se tiver toda a fé até o ponto de transportar montes e não tiver caridade não sou nada e Kardec acrescenta fora da caridade não há salvação então meu caro só ter fé não basta a fé sem obras é morta precisamos sim desenvolver a nossa fé raciocinada baseada no conhecimento e na razão aliando a ela o trabalho no bem em nosso favor e a favor do nosso serenante em nossa busca do aprimoramento de nossos espíritos nós ainda vacilamos muito o que nos torna às vezes presa fácil dos nossos inimigos espirituais enquadremos-nos nesses dois imperativos da doutrina amai-vos eis o primeiro ensinamento instrui-vos eis o segundo todo esse comentário foi elaborado sobre o que nos ensina a doutrina espírita a respeito da fé não fizemos aqui pois e nem nos compete e nem temos capacidade para isso uma avaliação de sua fé desenvolva cada vez mais em você essa força interior capaz de grandes conquistas em nossa vida quer seja de ordem material quer seja de ordem espiritual e isso é o que nos pede Kardec quando ele nos assevera se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios e que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao IDFran Rua Major Claudiano 2185 Centro CEP 14400690 Franca São Paulo ou pelo telefone DDD 163721 8282 Você pode também formular sua pergunta por e-mail idfran www.idefran.com.br Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena os mais rebeldes e os mais viciosos deverão reformar-se quando presenciarem os benefícios produzidos pela prática deste princípio não façais aos outros o que não quereis que os outros os façam mas fazei pelo contrário todo o bem que puderes não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano que cederá mesmo de mal grado ao verdadeiro amor este é um imã a que ele não poderá resistir e o seu contato vivifica e fecunda os germes dessa virtude que estão latentes em vossos corações a terra morada de exílio e de provas será então purificada por esse fogo sagrado e nela praticarão a caridade a humildade a paciência a abnegação a resignação o sacrifício todas essas virtudes filhas do amor não vos canseis pois de escutar as palavras de João Evangelista sabeis que quando a doença e a velhice interrompiam o custo de suas pregações ele repetia apenas essas doces palavras meus filhinhos amai-vos uns aos outros queridos irmãos utilizai com proveito essas lições sua prática é difícil mas delas retira a alma imenso benefício crede-me fazei o sublime esforço que vos peço amai-vos e vereis muito em breve a terra modificada tornar-se um novo Eliseu um paraíso em que as almas dos justos virão gozar o merecido repouso em todas as casas de fé os mensageiros do senhor distribuem favores e bênçãos compatíveis com as necessidades de cada um entretanto é imprescindível que se prepare o coração nas linhas do mérito a fim de recolhê-los com esta advertência do espírito André Luiz pela psicografia de Chico Xavier encerramos o Cementeira Cristã agradecemos a todos pela audiência lembrem-se o Cementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet em tempo real digite www.radioimperador.com.br a qualquer hora www.idefran.com.br apresentaram Nara Carlone e Euripides Menos participação de Vicente Benatti e Eurico Carvalho áudio e sonoplastia Luiz Gabriel inserção virtual Antônio Carlos Essado fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos Edefran Instituto de Divulgação Espírita de Franca com o apoio de Escritório Modelo Contabilidade Informática Serviços de Despachante Pegleve Distribuição e Supermercado Grafimpress O Papel Real da Impressão Escolas Festalose Uma Boa Educação é Para Sempre e Panificadora Bom Nosso com estacionamento para clientes apresentou Cementeira Cristã